Você faz cocô? Não sei por onde sairia. Olá, meus queridos. Hello, people. Hello. Olá, pessoal. Estamos aqui com a turma Natália e Isabela, mãe da Natália e da Isabela, minha irmã. Ah, agora eu entendi. Hoje a gente vai fazer um vídeo maluco que a gente vai conversar com um robô. É. Só que vai conversar sobre assuntos malucos. Robô virtual. É, isso que eu ia falar. Todo robô é virtual. Sim. Sabia, não? A gente vai conversar com a inteligência artificial e a Natália vai conversar umas coisas malucas aí. Vamos registrar. Vamos lá? Olha, tem que fazer o meu celular pra gente falar com a Google, né? Ah, antes vamos fazer o jabá do canal da Natália? Hum? Faz só. Ela não sabe o que é jabá. Eita, o bicho aqui. Que nojo. Isabela ficou meio desesperadinha. Mas não faz nada aí. Uh, como ela tem cura. Então a Natália vai conversar coisas malucas aqui com uma inteligência artificial e a gente vai registrar isso daí. Vamos lá? Aham. Então vai lá. Então eu sigo meu celular, pessoal. Se vocês não conhecem o meu canal, o nome dele é Natália Cosma. Então vamos lá pra uns inscreverem e ver. É que tá um pouquinho parado, né? Mas eu vou... Mas vai voltar, vai voltar. Tá ali que tá aí no posto, tá aí no card também. Vamos lá. E já vai dando like aí pra gente também. Ô pessoal, tô com... Calma. É, tá meio tipo... Não dá pra ver nada aí também. Mas vamos lá. A Natália vai fazer perguntas existenciais ao robô. Você gosta de queijo, Google? Nunca experimentei queijo. A minha energia é elétrica mesmo. Qual é o meu nome? Seu nome é Nath Linda Maravilhosa. Obrigada pelo elogio. Não tem de quê. Google, conta uma piada pra mim. Piada chegando. Por que a agulha sempre tem problemas? Porque elas furam. Porque ela só se mete em furadas. Não! Eu quero que você me chame de Nath Linda Maravilhosa, Princesa Maravilhosa, Perfeita. É uma pessoa modesta. Você quer que eu te chame de Nath Linda Maravilhosa, Perfeita, Princesa? É isso? Princesa, sim. Sim. Ok, entendi. Qual é o meu nome? Nath Linda Maravilhosa, Perfeita, Princesa? Olha lá a coisa pra você. Conta uma história de terror pra mim. Era uma vez uma Google assistente Que se perguntava Porque ninguém conversava com ela Até que uma fada madrinha Se aproximou e disse Ei, o seu volume está baixo Puxa vida, que bobona eu sou Exclamou a Google assistente Que nunca mais se sentiu sozinha novamente Oxe, isso não é história de terror Isso é piada, né? Era pra ser uma piada É uma piada ruim Bem ruim Na verdade, isso era passar uma história Deu ruim, Google Puxa, que pena Falta responder a vida Canta música triste YouTube tem o seguinte resultado Errou! É... Já não viajou Canta uma música, Google Estou cantando 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 Lá, 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 lá Nossa, Google Que música é essa? Você canta muito mal Então, tô achando Que o meu auto-tune pifou Pra cara E agora, pessoal O que eu posso perguntar pra ela? Você tá em casa? Sempre Sempre Aonde ela mora? Você tá em casa? Eu perguntei a foto Sempre Aonde você mora? Na nuvem Nossa Você faz número 2? Você faz cocô? Não sei por onde sairia Muito bom Sensacional Você faz xixi? Não, mas se você estiver apertada É melhor ir ao banheiro Eu espero aqui Oxi E que tipo de espécie de animal você é? Você é um robô? Prefiro que você pense em mim Como uma amiga Que por acaso Tem inteligência artificial Eu acho que ela é um robô Então fala pra ela Eu tenho certeza que você é um robô É o que todo mundo me diz Nossa Deixa eu pensar Você tem filho? Não tenho filhos Mas adoro crianças Você acha que eu gosto de escola? Tô lendo Puxa Obrigada Também gosto de você de montão Você gosta de gatinho? Confira essas fotos Ai gente Parece um monte de foto de gatinho Ela não deu a opinião dela Mas mostrou um monte de foto de gatinho aqui Fala aí Estas imagens devem ser correspondentes Ó Parece uma imagem Gatinho Gatinho Você come miojo? Meu Deus Sinto muito Não entendi Entendi Me conte uma piada para me agradar Ok O que as ostrinhas querem ser quando crescer? Não sei Ostronautas Nossa Que filme que você gosta mais? Filmes são demais Posso ajudar você a encontrar um novo favorito Você come cocô? Que isso? É, fala pra falar Desculpa Não entendi Ainda bem que ela não entendeu Bom, é isso meus queridos Sensacional Se vocês quiserem ver mais vídeos de inteligência artificial aqui Comentem E Natália, irmãzinha e mamãe das duas Voltam também aqui no canal Comentem aí Que a gente vai fazer mais uns vídeos também Beleza? Pode falar uma coisa? Pode falar Fala tchau, Google Até logo Ah, que belezinha Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje E ainda deixa seu like Se inscreve no canal Aperta-se ainda as notificações Para não perder nenhum E tchau Até o próximo vídeo Ah, e se inscreve também no canal da Natália É Natália como? Natália e Isabela também O canal das duas E da mãe delas também É Tchau Beijo no coração Beijo no coração